Você não é homem, vai! Boa noite a todos, eu sou o Marçal, sei que tá me assistindo a primeira vez Eu me coloquei à disposição pra servir vocês aí no próximo pleito E eu acredito de verdade que dá pra fazer uma política diferente Esse vídeo é do canal Futuro Policial, tá? Nosso parceiro aqui no YouTube É... Só querendo lembrar aqui que o Datena não respondeu a pergunta dele Atacou o candidato aqui E o candidato agora, que é o atual futuro ex-prefeito Ele também não respondeu sobre o aborto Correu e foi falar outro assunto, só pra deixar registrado aí no debate Sobre urbanismo, essa cidade, ela não foi pensada pra ser desse tamanho Pra ter essa pujança Nós tivemos uma reprovação com o governador do estado Em relação a liberar o IPVA pros carros eletrificados Se a gente tivesse liberado isso como no Distrito Federal A gente iria ter uma energia suficiente pra renovo dessa frota Nós precisamos de continuar plantando árvores nessa cidade Nós precisamos ter alguém que queira limpar centenas de mananciais E não estão fazendo isso Todas as favelas que eu pisei o pé Elas tiveram... Eu tive uma detecção nesses lugares Essas favelas tem esgotos a céu aberto Aqui fica meu apelo pra você Dia 6 de outubro é o dia da vingança É o dia do povo pelo povo É o dia da vingança Comenta aí, qual é a sua opinião? O dia inteiro está suja Literalmente o ar, a água e as ruas No período eleitoral não conseguiram limpar Ou seja, se no período eleitoral com mais de 220 contratos de emergência Sem licitação, 2000% de aumento Não conseguiram fazer Por que vai conseguir fazer no próximo ano? Eu peço uma chance pra você Vota 28, tenta no meu Instagram agora e assiste o vídeo aí Pabllo Marcal por SP A pergunta vai ser dirigida a Pabllo Marçal E Datena tem 30 segundos pra sua pergunta, por favor Olha, eu me reservo o direito de não perguntar nada pro Pabllo Marçal Porque até agora ele subverteu toda a perspectiva desses debates Transformando em mero programa de internet dele Onde ele mesmo diz que ganha milhões Então a minha pergunta Datena, a opção dele é fazer isso Para o Pabllo Marçal, até que ele mereça uma pergunta e se restabeleça O princípio democrático é o silêncio Obrigado Você é o brabao, né? Ele não merece nem a sua pergunta Pelo amor de Deus, Datena Pô Foi mal pra caraca nessa Não consegue ganhar no cara, no argumento Partiu pra agressão Dá pena É... Dá pena Os playboys da cidade de São Paulo Não sabem o que eu vou falar agora, mas quem é da quebrada sabe Homem é homem, mulher é mulher Estuprador é diferente, né? Sabe o que eu tô falando, né? Tem alguém que é Jack Jack Que tá aqui tirando onda Apoiando censura Mas é alguém que responde por assédio sexual Essa pessoa dá pena Eu queria que você pedisse perdão pras mulheres O processo que corre Só ir no Google e digitar Você tá pagando algum, não sei Talvez milhões pelo silêncio dessa mulher Eu acho que é isso, funcionário da Band Apro... Irmão Marçal Ele foi pra cima também de um jeito que Caraca, entrou na mente do cara Não teve como Eu nem entraria nesse rumo com você Mas já que você tá me tratando assim como um idiota Pegue uma pergunta de idiota Explique e peça perdão Pra todo eleitorado feminino do Brasil inteiro Você é querido, né? Por alguns E é difícil Porque tem candidato à minha esquerda aqui Que a gente vai perguntar pra ele Se bateu na esposa com a mão aberta ou fechada Mas você, eu quero saber Você tocou na vagina dela Como é que foi essa questão da... Caraca, ele não falou isso, não Foi uma acusação Que a polícia não viu provas nenhuma Nem investigou O Ministério Público Arquivou o processo A pessoa que me acusou Se retratou publicamente em cartório Pediu desculpas pra mim Pra minha família Foi um desgaste grande pra minha família Eu acho que ser acusado de um crime desse é terrível Ela pagou uma transação penal E o Pablo Marçal Continua sendo ladrãozinho de banco Definitivamente acusado e condenado Meu irmão, mas vou te falar aqui, hein Pausa aqui O Marçal, caraca Ele foi... Ele pô... Agora eu entendi Porque o Datena Ficou com tanta raiva No último debate você veio até mim Parecendo aquele cachorro que corre atrás da moto E a gente descobriu que o cachorro só late e não fez nada Assim como você não vai fazer Porque se você não tem controle emocional num debate Imagina na Prefeitura de São Paulo Fala o nome do banco que eu faço o Pix agora Faço o Pix agora E provo que você é só um mentiroso comunista E fez sim assédio sexual Teve que pagar milhões pra pessoa ficar calada E você precisa saber disso Tem gente aqui que não respeita a mulher Essa pessoa se chama da pena E dá pena mesmo É o fim da... Marina Helena Boa noite Ah, eu vou te falar legal, hein O Marçal não tá pra brincadeira mais não, hein Ele perdeu Ele perdeu o controle Ele tá falando tudo Eu vejo que você é uma mulher bastante esforçada E tem investigado Eu venho acompanhando seus vídeos Eu vejo que você vem investigando o ex-prefeito Bananinha E... Bananinha Eu quero pedir pra você trazer aí o que que A sociedade paulistana e as pessoas que amam viver nessa cidade O que que elas gostariam de saber que a mídia não deixa saber Esse consórcio comunista não deixa saber Bom, Marçal Eu vejo que você não fez uma pergunta diretamente pra mim, né Eu gostaria que às vezes você se dirigisse diretamente a mim Porque eu vejo isso com uma certa falta de respeito Falando no... Ela também não fica com medo não, né Ela é de direita também, a Maria Helena Eu mostrei já no outro debate Que na rede da prefeitura Tinha sim um programa chamado Saúde pra Todes E vários outros problemas que a gente vê aí com linguagem neutra Saúde pra Todes Inclusive mudança de gênero para crianças Mas se você não tem uma pergunta pra mim, Marçal Eu tenho agora uma pergunta pra você muito simples Eu fui a primeira a te defender quando caíram as suas redes sociais Porque eu sou contra a censura de todo tipo Nessa manifestação no 7 de setembro Eu fiquei com uma grande dúvida Afinal de contas, Marçal Você é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes? Caraca, falou isso Você pode entrar Ela foi pra cima do Marçal mesmo Caraca, gostei dessa mulher E agora no Instagram Pablo Marcal por SP Eu já postei talvez 3 ou 4 vídeos Com o senador Cleitinho Tá faltando 5 assinaturas Eu não vi você postando lá Ô Marina Helena Não sei se você tá vendo isso como vantagem Mas eu não vi você postando com o senador pedindo os votos Eu não vi o Silas postando pedindo 5 votos Se eu tivesse rabo preso com isso Eu não tinha colocado Postei o vídeo inclusive hoje Pode entrar aí agora Pra você ver simplesmente Se eu tivesse devendo alguma coisa Eu não postaria Tá lá no Instagram Aí o Marçal fica meio a desejar Ele fala pouco sobre o Moraes Não sei se é estratégia Foi lá e tirou fotos Essas coisas Mas ele fala pouco mesmo E essa Maria Helena Cutucou logo na ferida Ótima pergunta mesmo Gisele Verdade Foi na ferida Você que tá assistindo Você deve ter uma insatisfação muito grande Todos os dias úteis que você acorda Pra ter que entrar na rede de transporte público E ir até o seu trabalho Alguns de vocês devem levar uma, duas, até três horas Se somar ida e volta Quatro horas dependendo do deslocamento Que desfrute que você tem? Que qualidade de vida que você tem nisso? A gente pode continuar investindo Igual já tem as acusações aí Que o ex-futuro prefeito Tem nas costas sobre o PCC Infiltrado dentro do transporte público Ou a gente pode investir em empresas que geram empregos aí na sua periferia Eu faço uma pergunta pra você Se você pudesse sair da sua casa em poucos minutos Ter um trabalho próximo à sua casa A gente ia recuperar a vocação dessa cidade Com algumas indústrias Profissões do futuro Você gostaria de deslocar por três horas na rede pública de transporte? Ou você votaria em alguém que tem pujança pra gerar isso aí na porta da sua casa? Bem em alguns minutos próximos de você A grande verdade é Aquilo que já foi conquistado e é uma conquista do povo A gente não vai mexer Só que a gente não vai aumentar esse subsídio Que é a proposta do ex-futuro Futuro ex-prefeito Porque Futuro ex-prefeito bananinho Os vínculos que ele tem com o PCC E o marqueteiro dele mandou ele usar o rádio Usar a televisão pra falar Que eu tenho vínculo com quem eu nunca vi na minha vida Mas tá dentro da gestão dele É muito simples Se tiver emprego Nós vamos criar dois milhões de empregos em 1460 dias E quem cria não é o governo O governo é facilitador Essa é uma promessa que vai ser cumprida Nós vamos fazer um cinturão de 120 quilômetros Sua faixa empresarial dentro das periferias E a sua qualidade de vida vai melhorar Você vai ter mais tempo com a sua família Inclusive a poluição vai diminuir nessa cidade E algo poderoso vai acontecer A oferta de emprego diminui a criminalidade Conte com esses dois milhões de empregos Votando no 28 Pela ordem sorteada anteriormente A primeira pessoa a perguntar é Pablo Marçal Eu vou sortear agora quem vai responder Quem vai responder é José Luiz Datena Candidato Marçal 30 segundos pra sua pergunta, por favor Datena Ou, da Pena Da Pena Você falou em uma entrevista que você arrependeu Que você entrou numa eleição errada Acho que você estava feliz Por ser o único fora da política E eu tive que entrar aqui Pra tirar esse consórcio comunista do Brasil No qual você faz parte A gente quer saber que horas que você vai parar Já abandonou entrevista chorando Você que é um cara que só fala Quando tem uma televisãozinha escrevendo ali E que horas o Datena vai parar Com essa palhaçada que ele está fazendo aqui Candidato Datena Um minuto pra sua resposta Primeiro O PCC Marçal Vou dizer uma coisa A acusação que você fez sobre mim Eu já repito Não foi investigada Porque não havia provas Foi arquivada pelo Ministério Público Chegou a provocar mortes da minha sogra Por calúnia e difamação Depois de três AVCs Você Quando não tem conhecimento Daquilo que você fala E acusa do jeito que você acusa Eu não Todos nós estamos falando aqui De uma condenação sua Em trânsito julgado Que você foi condenado Como pandidinho Ladrãozinho De dados de internet Você foi condenado Eu não fui Isso me custou muito Pra minha família Mas eu não deixei um minuto De trabalhar Enquanto me defendia No foro adequado Que é a justiça E o que você fez comigo hoje Foi terrível Espero que Deus lhe perdoe Você me pediu perdão anteontem Eu te perdoei Agora não perdoou Candidato Marçal Trinta segundos pra sua réplica Será que isso aconteceu mesmo? O Marçal pediu perdão pra ele? Pelas coisas passadas? O Datera não sabe nem o que ele fala aqui Eles todos tem marqueteiros E gastam milhões Ele fica inventando conversa Todas as vezes Mas o Brasil quer saber São Paulo quer saber Que hora que você vai parar Você não respondeu a pergunta A gente quer saber que você é um arregão Você atravessou o debate esses dias Pra me dar um tapa E falou que você queria ter feito Você não é homem nem pra fazer isso Você não é homem Não, Datena Vai Não, não Caralho Nossos comerciais Nossos comerciais Senhoras e senhores Nós vivemos agora nesse intervalo forçado Um dos eventos mais absurdos da história da televisão brasileira Provavelmente, certamente dos debates Vocês devem ter visto uma parte disso Houve uma agressão do candidato da Atena ao candidato Marçal Porque o candidato Marçal agrediu o candidato da Atena verbalmente A decisão da televisão foi expulsar o candidato da Atena do debate Conforme estava previsto no regulamento Previsto, assinado por todos e aceito por todos Porque ele cometeu três falhas graves sucessivas Ele cometeu duas palavras de baixo calão Antes de uma agressão física e de sair do seu lugar O candidato Marçal, que se estivesse no debate Teria sido advertido com a falta de tempo Estaria, digamos assim, na marca do pênalti Para uma eventual expulsão Ele, agredido pelo da Atena Disse que estava se sentindo mal Foi para buscar um atendimento de saúde E preferiu deixar o debate Consultados os candidatos aqui presentes Decidiram ficar aqui no debate E fazer o debate de bom nível Que você, eleitor e espectador Merece aí na sua casa Eu peço desculpas em nome da TV Cultura E de todo o mundo da televisão Que viveu hoje uma cena tão absurda Por assim dizer Que o show da Atena perdeu a linha Com certeza, deixei nos comentários Vídeo do Vídeo do futuro policial Pô, lógico, a Atena perdeu muito a linha Não vai ser mais candidato, com certeza Vamos acabar com ele Você não se arrependeu? Claro que